E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI E também da família GTI Lembrando que todo dia, 20 horas, tem vídeo novo no canal Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Clica onde está escrito inscreva-se e faça parte do canal E também da família GTI Não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos Você recebe a notificação aí do outro lado da tela E não perde nada do que está acontecendo aqui dentro do canal Oficina GTI Então estamos aí começando mais um vídeo, graças a Deus Espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo aí Lembrando que o seu comentário é muito importante para nós para fazer novos vídeos E assim o canal cresce e a gente consegue estar fazendo novos conteúdos para vocês Certo? Quero agradecer a todos que estão aí do outro lado da tela Que estão nos assistindo, nos prestigiando com visualização E também com like e com comentário aí E hoje eu quero mostrar para vocês a importância do comentário Certo? Mas antes eu quero fazer o seguinte Eu quero mandar um agradecimento especial Para todos vocês E também para o Paulo Henrique O Paulo Henrique me fez a seguinte pergunta Recentemente aí Na tal da plataforma do Youtube O que que aconteceu com o motor Monte Gomes? Ele quer saber o que aconteceu Tá aí o motor Monte Gomes Tá no vídeo, tá aparecendo para vocês Certo? Aqui está o cabrador para colocar no motor da Minimoto Já dei um talento nele Olha para vocês ver como é que ficou Não lembro se eu mostrei para vocês O fato é o seguinte O comentário de vocês é muito importante Para a gente entender o que que a gente vai fazer Tem um vídeo nosso aí no canal Que eu troquei uma cruzeta Num diferencial Do... Diferencial não Num cardão do Opala E eu fiz um vídeo E não mostrei como retirar a cruzeta E aí passa 5, 10, 50 comentários E alguém comenta lá no vídeo Por que que eu não mostrei Porque a gente não sabia como fazer Ninguém nasceu andando Todo mundo nasceu sem saber nada E vai aprendendo Evoluindo com o tempo E o comentário de vocês Me ajuda do outro lado aqui A fazer um conteúdo para vocês De acordo com o que vocês estão querendo ver Que nem o vídeo Do Monte Gomes E do motorzinho Com o cabrador de bis Certo? Mas aí o que que acontece Esse tipo de vídeo aqui É bom para vocês E é bom para mim Porém ele não me gera Tanto lucro Porque o lucro vai vir Só através da plataforma do Youtube Antes de eu ser Youtuber Eu sou mecânico Eu tenho oficina mecânica Então eu tenho uma família Eu tenho impostos para ser pago E eu tenho que cuidar Do meu negócio aqui Posteriormente eu consigo fazer O conteúdo para vocês Porque o conteúdo para vocês É também para o meu cliente Ver o que que eu estou fazendo Nos serviços deles E esse serviço aqui Não é serviço de cliente É serviço meu Então o que que eu tenho que cuidar? Primeiro eu tenho que cuidar Da parte aonde gera mais lucro A Bíblia nos diz Que tudo que a gente semear Para carne A gente vai colher para carne Tudo que a gente semear Para o espírito A gente vai semear para o espírito E vai colher dele também Como eu postei também Nessa semana aí Sobre batalhas Então a vida inteira Vai ser uma batalha A gente vai ter que batalhar A gente vai ter que lutar Se a gente quiser vitória A gente só vai conseguir Ser vitorioso Se a gente se dedicar Se a gente batalhar E isso a gente batalha Através dos vídeos hoje Para o canal crescer Então o fruto do canal Ter quase um milhão e meio De visualização Ter quase aí Quatro, cinco mil Visualização diária É fruto de semear Todo dia a gente está semeando Que nem hoje Fazendo um vídeo para vocês Muitas vezes cansado E muitas vezes Sem ter tempo para fazer E um vídeo desse aqui Ele requer tempo Por mais que eu faça um vídeo De doze, quinze minutos Eu tenho que programar Para ver o que eu vou falar Para vocês Da maneira que eu vou falar Para vocês poderem entender Aí do outro lado E para ficar um conteúdo bacana Por isso que as vezes Não fica um conteúdo bacana Para uns Porque as vezes A pessoa não está entendendo E as vezes A pessoa adianta o vídeo também Então diante disso A gente tem que focar Ter primeiro fé Colocar os nossos caminhos Todos na mão do Senhor E pedir entendimento Para ele Mesma coisa que eu faço Através hoje Das minhas Início de semana E fechamento de semana Com a passagem bíblica Não estou aqui para pregar Nada para vocês Eu estou aqui Apenas incentivando Talvez alguém aí Ler a bíblia Porque a bíblia Muitos Muitos relatos Que a gente vive No dia a dia Vai estar relacionado Lá dentro da bíblia Tiago 1.22 Diz Para nós nos tornar Um praticante Da palavra Não somente Um ouvinte Porque muitas vezes A gente só quer Ouvir Ou ler E não pratica a palavra Então a vida inteira Vai ser assim O bem e o mal Sempre vai existir Os dias ruins Foi Deus também que fez Os dias bons também Foi Ele que fez Porém nas dificuldades Por mais dificuldade Que a gente esteja passando Deus está conosco E se Deus está conosco A gente pode achar Que é o dia mais difícil Da nossa vida Mas Ele está com a mão Sobre nós Então a gente vai Atravessar aquele caminho Ali Aquela dificuldade E muitas vezes A gente não vai Ter esse entendimento Então que nem Quando eu peço Para vocês ajudar O canal Num comentário Num like É para o canal Crescer e o entender Porque muitas vezes Eu fiz um conteúdo Aqui para vocês E vocês querem saber Uma outra questão Que de repente Eu achei que não era Significante Usando o vídeo Da cruzeta Do cardão do Opala Para mim Eu achei que era Uma coisa simples Tirar uma cruzeta E o que o pessoal Mais pede No vídeo É fazer um vídeo Tirando a cruzeta Só que eu já fiz Outros serviços E a oportunidade Às vezes a gente Tem uma vez só A gente tem que aproveitar Cada momento E tudo vai ter Um tempo certo Às vezes A gente não consegue Fazer um outro vídeo E às vezes Quando faz O vídeo ficou Tão interessante Mas faltou Esse detalhezinho E aí Quando a gente faz Um outro vídeo E larga Larga lá na frente Fica fora do contexto E o pessoal Às vezes não acha Porque graças a Deus A gente tem muito vídeo Aí na plataforma A gente tem mais de mil vídeos Já aí Acredito que deve ter Quase uns dois mil vídeos Já aí para vocês Então é só vocês Ir assistindo É só vocês Ir rodando aí Cada vídeo Vai entrando um pouquinho Tem um comentário Que entrou recentemente Só me esqueci De anotar Eu já tinha iniciado o vídeo Agradecendo pela palavra Então a gente deve Falar no nome de Deus Também Porque é isso Que ele quer de nós A maior dificuldade Que nós vamos ter na vida É tentar Ser melhor Que nós mesmos É a gente Batalhar diariamente Contra a nossa carne O que que será O que que seria A nossa carne Muitas vezes A gente gosta De uma coisa Que é errado E a gente não pode Fazer isso aí Então Mesma coisa Que julgar os outros A gente não deve Julgar ninguém Porque da mesma forma Que a gente for Julgar as pessoas Nós também Seremos julgados E o mais importante De tudo É a gente Viver cada momento A gente tem que viver A vida Tem que aproveitar Cada segundo A gente não sabe Se vai estar Aqui amanhã Se a gente vai poder Vim aqui fazer um vídeo Ninguém sabe de nada Dinheiro Poder Isso não influencia Nada Isso não quer dizer Que vai conseguir Viver melhor Que vai conseguir Viver mais tempo Que vai viver Uma vida Muito melhor Com uma pessoa Que não tem dinheiro Porque dinheiro Não é tudo na vida A Bíblia também Diz isso aí Pra gente não juntar Tesouros aqui Na terra Onde que A traça come E etc Pra nós não mudar O contexto aí Do vídeo Às vezes é uma palavra Uma colocação Errada O pessoal Entende diferente Então o que eu posso Dizer pra vocês É acalme seus corações O vídeo vai vir Vai acontecer Não sei se eu vou Conseguir fazer Esse ano Porque graças a Deus Eu trabalho bastante Graças a Deus Oficina GTI É procurada Por muitos Hoje até por vocês Do outro lado Da tela A quilômetros Milhares de quilômetros De distância A gente vem trocando Uma ideia Assim que possível No Whatsapp No Instagram Na página Eu faço o máximo possível Mas lembrando Que eu sou um E vocês aí Do outro lado São quase 12 mil Iscritos E são quase Um milhão e meio De pessoas Que já Olharam a gente Que já Trocaram a ideia Conosco Certo? Tenham todos Uma boa noite Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui! Fui!